Alô, alô, meu fogo! E essa vai pra galera que curte o som! Asa de águia! Alô, Durvalo e o meu rei! Vamos embora! Já fui, Bandavel! Tô à toa na vida, tô à toa de cara Tô à toa na vida, essa zueira danada Tô à toa na vida, tô à toa de cara Tô à toa na vida, essa zueira danada Ouvi dizer, meu bem, que o nosso amor nasceu No carroféu de esboa, a doce pão de mel Mas tô feliz que a liberdade ainda voa pelas nuvens lá do céu Ouvi dizer também que o mar do sol azul Devora meu calor, entre sorrisos meus Correndo o vento na lembrança do destino Dessa vida que hoje eu sou E hoje eu vivo à toa Tô à toa, sling, tô à toa, sling, tô à toa, sling, tô à toa, sling Começa! Eu tô à toa, sling, tô à toa, sling, tô à toa Joga a mão pra cima, bate na palminha Tô à toa, sling, tô à toa, vai! Tô à toa, sling, começa! Eu tô à toa, como diria? Já fui, Bandavel! Eu tô à toa, sling, tô à toa, sling, tô à toa, sling Eu tô à toa, sling, tô à toa, sling, tô à toa, sling Vamos embora! Essa é a Bandavel, empurrando tudo! Vamos sacudir o mundo! Vamos passear pelo Brasil! Vamos embora! Que só tem trabalho e dinheiro não vem Um rebolado é na fila do trem Está tudo errado, mas mesmo assim eu vou Eu vou! Fico acordado querendo te ver Meu pensamento é casar com você Mas o salário só dá pra viver no céu de anjinhos Já se a liberdade é tão bonita Quero passear com o riquete E aí? E nessa roupa, prisioneiro, vou pra vida madiar Opa, vou passear! Opa, vou passear! E daí? Opa, vou passear! Canta, por ali! Opa, vou passear! Seguirei o pa, vou passear! E daí? Opa, vou passear! Canta por ali! Ô, robo nessa! 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 Ô, robo nessa!